Bicudo, Carachaca, Muriçoca, Jacaré são apenas alguns apelidos que os caminhões ganharam aqui no Brasil ao longo dos anos. Hoje, a primeira marcha está aqui na fábrica da Mercedes em São Bernardo para prestar uma homenagem a uma lenda das estradas que está se aposentando. É o Atron 1635 ou, para os mais chegados, o Bicudo. Ele está saindo de linha depois de 31 anos de serviços prestados. Uma trajetória para lá de respeitável que começou em 89 com o LS1935. Antes de continuar essa história, eu quero pedir para você se inscrever no canal do Primeira Marcha, deixar aquela curtida no vídeo e ativar as notificações. Agora, voltando ao Bicudo, nesses 31 anos, foram mais de 500 mil unidades produzidas e vendidas. Mas você sabe por que ele tem esse apelido? Isso é fácil. É por causa da cabine semi-avançada, que tem essa dianteira avantajada. Esse tipo de caminhão era muito comum no Brasil até os anos 80, por conta da influência dos caminhões americanos. Os caminhoneiros brasileiros preferiam essa configuração porque o acesso ao motor era mais fácil, bastava levantar a parte da cabine, e também porque o interior não era tão quente como nos caras chatas, onde o motor era embaixo da carroceria e aí ficava aquele calor para quem estava dirigindo. Só que as coisas foram mudando, os caras chatas evoluíram e esses problemas desapareceram. Do mesmo jeito que a maior desvantagem do Bicudo passou a ser evidente. Essa longa dianteira também significava menos área para carga lá atrás. Isso porque a legislação brasileira conta o comprimento máximo de um caminhão do para-choque frontal do cavalo mecânico até o para-choque traseiro da carreta. Então, esse metro a mais aqui significa um metro a menos na hora de transportar uma carga. Mesmo assim, o Bicudo resistiu bravamente até esse ano de 2020, quando a Mercedes decidiu encerrar a produção e tirar o Atron de linha. Antes do apagar das luzes, a merecida homenagem com uma série especial limitada a 12 unidades. Cada uma traz rodas de alumínio e uma inscrição, o caminhão que fez história aqui na lateral. Aqui dentro, ele também tem alguns acessórios especiais. É o caso do rádio com entrada USB, da geladeira portátil e do sistema de climatização. Na cabine do Atron, por mais que ele tenha sido modernizado, a gente consegue ver que é um caminhão de uma outra geração. As peças são mais simples, o volante não tem comandos de som e o quadro de instrumentos também tem dois mostradores analógicos e uma telinha aqui no centro. Mesmo assim, ele não deixa de ser um caminhão muito querido de quem roda pelas estradas do país. Um desses profissionais é o seu Cícero, motorista da Mercedes, que tem mais de 40 anos de experiência com veículos comerciais e levou a gente para dar uma voltinha de Atron dentro da fábrica da Mercedes. É um caminhão que vai deixar saudade, que é um caminhão muito bom, é um caminhão que oferece uma segurança muito grande. Esse caminhão aqui foi a vedante da Mercedes. Cada uma dessas 12 unidades do Atron está à venda na plataforma online da Mercedes por R$ 340 mil. Com certeza essa edição deve se esgotar rapidinho e aí o Atron vai ter aquele descanso merecido. O sucessor dele será o Axor. Quem sabe daqui uns 30 anos a gente volta a gravar aqui para mostrar que ele também se tornou um clássico. Eu te peço que você continue acompanhando notícias de carros, caminhões, ônibus, motos e mobilidade no Primeira Marcha. Tchau! 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 Tchau!